Se você tem mais de 40 anos, esta mensagem é pra você. Mô, pra você, ó. Pra nós, né, meu? Se você passou por alguma cirurgia, transfusão de sangue ou fez tatuagem antes de 1993, precisa fazer o teste de hepatite C. Uma doença sem sintomas, mas que pode evoluir para cirrose, câncer ou levar à morte. Procure imunidade de saúde e faça o teste. Hepatite C. O teste pode salvar sua vida. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ordem e progresso. Ministério da Saúde.